As pessoas têm mania de achar que a vida do jogador de futebol é mole. Ela acha, ela acha não, ela cria uma imaginação na cabeça e só consegue enxergar o cara rico jogando profissionalmente num time top, com o melhor carro, morando no melhor lugar e pegando a melhor mulher. Mas ele não lembra, ele não quer tentar imaginar como foi o passado desse cara. Se ele era pobre, se a família tinha condição de dar alimentação, dinheiro de passagem pra ele treinar. O que ele deixou de fazer na infância? Que é pra quem não sabe, o moleque começa a jogar bola às vezes com 7 anos de idade. E às vezes ele não pode soltar uma pipa, jogar um futebol, não pode nem pegar uma mulherzinha porque tem jogo no outro dia, não pode ir pra um pagode. Isso na infância, na adolescência. E o cara, ele se nega, ele sai desse mundo pra focar ali no trabalho dele, no futebol, que ele só vai colher os frutos daqui a muito tempo. E nem sabe se vai arrumar muito. Porque somente 2% dos jogadores de futebol são milionários. Por que eu tô falando isso? Tava ouvindo dois caras aqui conversando, aí um falou assim pro outro, a mole é a vida do Neymar. A vida do Neymar que é mole. O cara tá ganhando 36 milhões por mês. Mais de um milhão por dia. Meu irmão, vai lá fazer o que o Neymar faz, porra. É mole? Vai lá fazer o que o Neymar faz. Vai jogar bola profissionalmente, em alto nível, contra os melhores. Num estádio de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas às vezes te vaiando, te xingando. Há imprensa em cima de você, da tua vida. Caralho, vocês têm que parar com essa mania de achar que a vida do jogador de futebol é fácil. Não é. Sabe por quê? Porque geralmente quem fala isso nunca chutou uma bola. Nunca jogou, nunca tentou fazer um teste em clube nenhum. Nunca nem jogou bola na rua. Não sabe nem o que é botar uma chuteira no pé. Então geralmente quem fala isso é quem nunca fez essas porras aí. Isso me irrita, porque pra ser jogador de futebol é difícil pra caralho. O cara luta muito. Até chegar lá, o cara sangra, filho. Aí vem agora um babá que fala que a vida do Neymar é mole porque ele ganha 36 milhões. E no início, porra. Não fala do início, não. Porra, qual é, mano?